Um arraiá que além de oferecer forró pé de serra, mudou a rotina dos profissionais de segurança pública e seus familiares. É a campanha Saúde Segura que levou hoje pela manhã ações de promoção de saúde e bem-estar em um ambiente de trabalho. O dia de trabalho começou diferente para policiais civis, militares, bombeiros, guardas municipais e forças armadas. Um momento de confraternização e prevenção. Não adianta a gente só pensar na atividade fim de combate à violência, a gente não pensar que por trás dessas pessoas que combatem a violência tem um ser humano. E esse ser humano é passível de doenças, é passível de problemas como qualquer outra pessoa. Então essa iniciativa da Secretaria da Segurança Pública, em parceria com a Cadepol, é importantíssima. Essa é uma ação do governo do estado que deixa claro a sua preocupação com o bem-estar e com a qualidade de vida do cidadão, a partir dos seus principais auxiliares no cuidado e no zelo com a segurança pública. É a primeira vez que acontece a campanha Saúde Segura. É um dia de bem-estar com o ritmo do forró, também diversas comidas típicas e principalmente o cuidado com a saúde daqueles que fazem a segurança pública em Sergipe. Houve testes de glicemia, medição de pressão, vacinação, entre outras ações de saúde. A escrivã Lívia Oliveira lembra que muitos colegas, por descuidarem da saúde, tiveram consequências graves. Nós vivemos em estresse constante, com isso nossas taxas tendem a sempre estar aumentando ou extrapolando e com isso a gente ter um descuido, um AVC, um derrame, como teve vários colegas que já aconteceram isso. O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Eduardo Pereira, explica que por causa do trabalho intenso, esse tipo de atividade é um estímulo para a corporação. É algo que revigora a saúde e revigora a disposição física para trabalhar. A coordenadora do evento, a Sanane de Almeida, garante que outras ações voltadas para a saúde dessas pessoas vão acontecer ainda esse ano. Esse evento vai acontecer mais duas vezes, provavelmente daqui a dois meses e no final do ano também a gente vai fechar esse evento. Então esse evento tem a intenção de ser contínuo, é uma prevenção contínua que vai acontecer todo ano.